Você precisa memorizar apenas as coisas mais importantes. Você nunca vai conseguir memorizar 100% das coisas que te ensinam. Então, por exemplo, se eu te ensinar 20 palavras, você não vai memorizar as 20. Sendo otimista, você vai conseguir memorizar umas 10. Então, olha como a proporção é bem menor. Você sempre vai memorizar bem menos do que aquilo que eu tento te passar. Então, você vai focar nas palavras mais importantes. Se eu estou descrevendo ali uma lista de palavras que você vai usar para descrever as pessoas, você vai selecionar as palavras que são mais interessantes, são mais comuns para você. Vou dar um exemplo. Vamos supor que lá na lista tem a palavra bacana. A palavra bacana é uma palavra que eu não uso nem em português. Eu nunca falo, ah, fulano é bacana. Não, eu falo, fulano é legal, fulano é da hora, eu falo qualquer outra coisa. Mas a palavra bacana não faz parte do meu vocabulário em português. Se eu não uso essa palavra em português, vou usar ela em inglês, eu não vou. Então, não tem necessidade de eu memorizar essa palavra. Uma palavra que nem mesmo em português eu utilizo. Então, você já sabendo que a sua memorização para as palavras é limitada, você não vai tentar memorizar tudo. Você vai selecionar o que é mais importante para você.